Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Vamos nessa! Olá, bem-vindo! Chega mais, chega mais. Vem comigo! Tudo isso e muito mais. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje é sexta-feira, dia internacional da Ressaca. Brincadeira. Dia 28 de abril está começando mais um Pulseira de Prata pela TVC, canal 13.1 e também pela Cultura FM. Sejam todos bem-vindos. A partir de agora, informação, descontração, claro, a sua participação, que é muito importante pra gente, tá? Manda aí o seu WhatsApp. Pode colocar aqui o WhatsApp pra gente, Matheusão. 992-73-2760, pra você participar conosco. Manda aí o seu áudio, manda o seu zap. Eu, Rodrigo Lucas, vou te responder. É, sou eu que respondo. Não é a produção, não. Não é o diretor. Sou eu que respondo. 992-73-2760, tá bom? Participa com a gente. E você que tá aí pelo rádio, você que também tá pela TVC, pode participar pelo Facebook. Bota aí. Cultura TVC, JP News MS. Participa com a gente também. São as redes sociais do Grupo RCN de Comunicação, tá bom? Chega mais, porque aqui o couro come, o chicote estrala, o filho chora, a mãe não vê. Coloca mais água no feijão, põe mais um pratinho na mesa, porque eu quero almoçar com você. Ô, Naka, você tá preparado aí? Tá preparado? Vamos lá. Um, dois, três, solta a buzina, Naka! Brasil! É o programa mais estourado em toda a nossa Três Lagoas, em toda a nossa região. Por isso eu quero convidar você que tá aí do outro lado. E é você que tá do outro lado. Vamos com a gente, até uma hora da tarde, tem um pulseira. E olha, o pulseira hoje tá repleto. Tem muita notícia policial pra você. A gente já começa trazendo aí os destaques que você vai acompanhar no programa de hoje, gente. Olha, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal apreendem em uma operação mais de três toneladas de maconha, isso lá na capital. Olha lá onde é que tava a maconha lá, olha onde tava a droga. Rapaz, cada dia que passa, esses indivíduos, eles estão mais audaciosos, né? Tentaram esconder a droga ali da polícia, mas não deu certo, não. Polícia Militar apreende autor, recupera veículo e produtos furtados de um comércio de materiais pra construção aqui em Três Lagoas. Isso aí, né? Você vai ficar sabendo daqui a pouquinho onde é que foi isso aí, tá bom? E olha, hoje pela manhã nós tivemos uma mega apreensão da SIG aqui em Três Lagoas de celulares furtados e roubados, tá? Já já nós temos mais informações. Esse aí é o carro que a polícia conseguiu apreender, né? Que tava repleto de materiais de construção pra você. Chega mais porque o nosso pulseiro está no ar e todos os detalhes, todas as informações você vai acompanhar agora comigo, tá bom? A gente já começa o nosso programa de hoje destacando pra você a Polícia Militar recuperou um carro lotado de materiais de construção. Aí você me pergunta, né? O cara tava fazendo um carreto, não sei o que aconteceu ali. Esses materiais de construção eu sei que foram roubados. Mas o Alfredo Neto tem as informações e a gente já começa com ele. Põe na tela do pulseiro. Vamos lá. Na manhã de hoje a Polícia Militar foi chamada pra comparecer na rua Irmãos Spinelli no bairro Jardim Carioca, aonde um carro Fiat Uno estaria com alguns materiais de construção que teriam sido subtraídos de uma obra. A vítima teria avistado a pessoa fazer aí o furto desses materiais, sendo dois sacos de cimento e dois sacos de cal, e seguir o carro enquanto falava com a Polícia Militar no telefone 90. repassando as características do carro e aonde tava. Em um determinado momento da rua Irmãos Spinelli, o rapaz não conseguiu mais fugir com o carro e fugiu a pé abandonando o veículo com os materiais subtraídos. Minutos depois da polícia fazer buscas pelos autores e não encontrá-los, a viatura da rádio patrulha voltou ao local onde o carro estava abandonado, para guinchá-lo até o pátio do Detran. Enquanto a polícia aguardava o guincho, um dos suspeitos passou por perto e a vítima reconheceu, dizendo que aquele seria o homem que teria ameaçado o segurança e a esposa dele e que estaria no carro. O homem recebeu voz de prisão e tentou correr dos policiais. Foi alcançado e preso. Com ele, os policiais encontraram algumas paradinhas de droga, além de moedas. E é claro, o rapaz foi preso em flagrante pelo crime de furto, ameaça e tráfico de drogas. Agora, a polícia civil irá abrir um inquérito e tentar identificar quem são os dois comparsas do homem que participou do furto e acabou subtraindo esses materiais de construção. Tá aí, parabéns à polícia. É, meu querido, o carro estava ali, estava sozinho, aí passou alguém, viu o carro lá, olhou dentro do carro, estava cheio de material de construção. E aí a polícia chegou no local e conseguiu perceber ali que esses materiais eram roubados. Agora eu fico me perguntando para onde iriam esses materiais roubados, né? Porque é aquilo que a gente fala, sempre quando tem alguém que rouba, tem alguém que encomenda esses materiais ou diversas coisas, né? Então, agora a polícia vai trabalhar para tentar chegar, de repente, quem poderia ter sido, ter encomendado esses materiais de construção. E olha, a polícia civil e a polícia rodoviária federal, em mais um desdobramento da operação, o Nitatem, de caráter permanente, entre as duas forças de segurança, conseguiram apreender mais de três toneladas de maconha, isso aí. E mais de trinta e cinco mil quilos de cocaína. A apreensão da maconha aconteceu na madrugada de ontem, lá na capital. E de acordo com o delegado adjunto ali da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico, o Hoffman da Vila Cândido, os entorpecentes foram apreendidos com duas quadrilhas distintas. A maconha pertencia à mesma quadrilha, que teve alguns membros presos aí no início do ano, com cinco toneladas do mesmo entorpecente. Já a cocaína pertencia a outro grupo criminoso. É o crime organizado tentando lubridiar, né? Tentando passar a perna nos policiais, mas os policiais mais atentos estão aí, ó. Olha aí o policial tirando toda a droga. Eles colocaram também uns pallets ali em cima, ali, mas vou falar pra você, viu, bicho? Dá uma olhadinha aqui, que parafernália toda foi essa que eles conseguiram ali? Colocaram os pallets por cima, mas a polícia chegou lá, a casa caiu, meu querido. E é aquilo que eu falo, né? É a atuação das forças policiais. Quanto mais as forças policiais atuarem em conjunto, né, mais apreensões como essas nós vamos trazer aqui no Pulseira. E quando acontece isso, prepara a palma, Nakamura. Quando acontece isso, o que acontece? O cidadão de bem aplaude, então vamos aplaudir. Vamos aplaudir, porque isso é muito bom. São drogas que foram tiradas de circulação, como eu disse, que poderiam destruir várias famílias e agora estão presas na Polícia Rodoviária Federal. Vamos mudar de assunto um pouquinho, vamos falar de oportunidades? Olha, agora você tem a oportunidade de comprar um carango novinho. É, meu querido, com taxas bem abaixo. Simples e fácil assim. Alto Oeste Chevrolet, o lugar ideal pra você. Ana, fala pra mim. Tô certo ou tô errado? Isso mesmo, Rodrigo. E você, que tá aí assistindo a gente, já imaginou ter seu veículo zero ou seminovo, sem pagar juros do financiamento? Com uma taxa aí fixa, a partir de 0,16 ao mês, com poder de compra à vista. A sua negociação, você vai negociar à vista, vai pagar parcelado e sem pagar juros. E eu venho com uma dica pra vocês. Você sabia que você pode trocar de veículo quantas vezes você quiser, mantendo esse mesmo contrato que você iniciar com a gente, com esse teu primeiro veículo? Um exemplo. Hoje você compra um carro aí de 50 mil reais, num prazo de 70, 80 meses. E você quer trocar esse veículo daqui dois anos. Você pode utilizar essa mesma taxa pra troca do outro veículo. Você tá com um veículo de 50 mil, que é um carro de 60, dá o seu veículo de 50 mais 10 mil de recurso próprio, e nós transferimos essas parcelas que ficaram do carro antigo pro novo. Então, nós vamos transferir só as parcelas restantes do contrato. Você já pagou 20 meses, né? Vão sobrar aí 50 meses de 500 reais, nós vamos transferir do carro antigo pro novo. E, atenção, você pode fazer pra qualquer troca, né? Qualquer marca de veículo, tanto zero como seminovo. E um detalhe pra vocês, sempre faço consórcio, eu sempre digo aqui com o especialista, porque o especialista vai te passar toda a informação. E com o nosso consórcio Autoeste Chevrolet, você tem essa troca inteligente. Então, você vai pagar apenas uma taxa e podendo ter vários carros neste mesmo contrato. Vem pra Autoeste Chevrolet, Avenida Ranufo Marques Leal, número 1981, telefone 3221000, Autoeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Tá certo, Ana, obrigado. Ó, você sabe, vai querer o carrinho novo? É aquele carrinho que você tanto sonhou. Gente, não entra em financiamento, financiamento é difícil, você sabe disso. A solução tá lá. Fala com a Ana. E ó, já fala que você viu aqui no Pulseira também. Tá bom? Tamo junto, abraço pra você, Ana. Abraço pra toda a equipe aí que tá sempre ligadinho com a gente também. E olha, a polícia conseguiu aprender um carro abarrotado de produtos contrabandeados em Bataguaçu. De acordo com a polícia militar, a PM foi acionada via telefone por um morador ali da região, na área rural, próxima à pousada Kim. E ele contou à polícia que havia um veículo Fiat Palio, esse que você vai vendo na imagem aí, branco, com características de estar abandonado. A equipe foi até a região, localizou o veículo e dentro do carro foram encontrados tudo isso aí que você tá vendo. Localizado produtos de origem estrangeira no porta-malas, no banco traseiro. Os policiais acionaram um guincho pra remoção do veículo até o pátio da sede ali da 7ª Companhia de Polícia Militar em Bataguaçu. Pasbem os senhores, no momento em que o veículo estava sendo removido, um outro veículo aproximou-se ali do local, um Goku, quatro pessoas que foram abordadas. E aí a polícia revistou o pessoal todo ali, parará, né? E aí o que acontece? Eles haviam vindo resgatar esse Fiat Palio que estava ali com o cárter furado, por isso teria sido deixado ali no local. Dois deles, inclusive, declararam ser os proprietários do material. Aí, meu querido, você já sabe o que aconteceu, né? É cana, é grade e vão responder por isso aí, né? Contrabando. Tinha seis caixas de brinquedos, 16 canecas térmicas, daquelas canequinhas térmicas que o povo gosta lá, aquela, como é? Stanley, né? Stanley, né? É, essas carrafinhas aí, né? Ó, seis chaleiras elétricas e nove caixas de cigarro no interior aí desse veículo. Onde foram encontrados também cupons fiscais de combustíveis, ou seja, eles tiveram que abastecer o veículo. E esses cupons fiscais comprovavam que realmente eles teriam feito essa rota, né? A rota do crime. Essa mercadoria foi avaliada pela polícia no valor de 26.500 reais, hein? Rapaz! É, rapaz mesmo, viu? O valor do veículo, 50 mil reais. Agora soma aí, Ricardinho, vamos ver se é bom de conta. 26.500, mais 50, quanto que dá? 76.500 reais! Mas, você acha que eu tô feliz? Você acha que eu tô feliz? Hã? Tô muito feliz! Por quê? Por que que eu tô feliz? Aí você pergunta, por quê? Porque é prejuízo pros traficantes, né? É prejuízo pros contrabandistas. Aqui na região não tem pra ninguém. A polícia tá pegando, tá apertando o cerco e tá conseguindo apreender. Ô, Matheus, coloca pra mim de novo a imagem, por favor. Rapidinho aí pra gente. A imagem do veículo e a imagem desses entorpecentes aí pro pessoal de casa ter noção. Não é pouquinho não, meu querido. Não é pouca coisa não. É muita droga que foi apreendida ali. Parabéns. Olha aí, ó. Olha aí. O que que é aquilo ali? Tinha as canequinhas, tinha o cigarro, aí tinha os brinquedinhos ali pra criança. Aliás, quando eu era criança eu tinha um leãozinho daquele ali, ó. Leãozinho já tinha também, Ricardo? Já teve um leãozinho daquele ali? Tive um leãozinho daquele ali. Enfim, né? Tudo isso aí foi apreendido. A polícia chegou, meteu cana. Inclusive, esse veículo, esse veículo aí, ele foi entregue aqui na Polícia Federal da cidade de Três Lagoas, né? E aí, meu querido, a casa caiu pra todo mundo e agora eles vão ter que, né? Vão ter que dar conta de tudo isso aí. Olha, dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido por posse de drogas. Isso no bairro IP, lá em Paranaíba. O Jean Martins tem os detalhes, põe na tela do Pulseira. Rodrigo, segundo o boletim de ocorrência, o equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo e preventivo por volta das 16h25 de ontem, nas imediações da Escola Estadual Aracilda Cícero Correia da Costa, momento em que os agentes avistaram três indivíduos em atitudes suspeitas, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura policial, tentaram mudar de direção. Devido às suspeitas, de imediato foi realizada a abordagem de busca pessoal, sendo localizado um embrulho contendo maconha na cintura do jovem de 19 anos. E após pesagem, totalizou 11,8 gramas da droga. O questionado jovem relatou aos policiais que os entorpecentes pertencem a todos os abordados, sendo eles um homem de 23 anos e um adolescente de 16 anos, os quais iriam usar juntos. Fato confirmado pelos demais indivíduos. Diante dos fatos, todos foram encaminhados até a primeira delegacia para as providências cabíveis. Obrigado, Jean, pelas suas informações. É isso, o senhor que apertando a polícia, apreendendo, aí você me fala, né? É pouco, é pouco, mas que nem eu falo sempre aqui no Pulseira, faz um estrago danado. Gente, vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informação para você do setor policial aqui no nosso Pulseira de Prata. Rapidinho, volto já. Pulseira de Prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para sua reforma ou construção Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral E ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo e muito preciso Qualidade e segurança para você E o melhor é aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios e particular Mais informações ligue no 3919 1190 Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic Ela está comigo não só cuidando da minha saúde Como também da beleza do meu sorriso Na Oral Unic você faz seus implantes em uma clínica premium Completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança Implantes dentários É na Oral Unic Agende já a sua avaliação Oral Unic Por você, sempre o melhor Vamos nessa Estamos de volta com a nossa pulseira de prata Aqui pela sua TVC canal 13.1 E também pela Rádio Cultura Quero mandar um abração especial a todos os nossos ouvintes Da Rádio Cultura que estão ligados aqui Na nossa programação Nesse comecinho de tarde Ficando bem informado As principais notícias do setor policial Aqui no nosso pulseira E você sabe É pulseira de prata Mas na verdade Seria pulseira do povo Porque esse programa é feito pra você E por você Beleza? Tamo junto? Então ó Participa Mateusão Põe já o WhatsApp aqui rapidinho Pro pessoal participar com a gente Mandar aí a sua sugestão de pauta Mandar a sua mensagem 99273 2760 E olha Nesta semana nós falamos aqui sobre o site do Detran Que havia sido clonado Os bandidos estavam utilizando o sistema pra praticarem golpes Mais um ataque cibernético aconteceu na capital E olha Desta vez Deixou o sistema da Universidade Federal Da Grande Dourados Fora do ar Por 40 dias O caso é investigado pela Polícia Federal O Eduardo Suede Tem as informações Põe na tela do pulseira Vamos lá Bom dia Rodrigo E bom dia a todos nossos amigos Do pulseira de prata Na manhã de ontem No dia 28 do 4 A Polícia Federal Deflagrou a operação Denominada Área Restrita Que tem como escopo Apurar ataques cibernéticos A várias universidades federais do país Ocorrido em maio de 2021 O ciberataque consistiu na invasão dos sistemas de informática Das universidades Promovendo o processo de modificação do conteúdo Que é exibido em um site Ou apichação Causando dano aos bancos de dados De ao menos seis instituições de educação Entre elas O FGD O FRJ O FMG O FT O FAL E o FBA O ataque ao hacker investigado Conseguiu acesso aos usuários Com o nível privilegiado dos sistemas Ao explorar A vulnerabilidade de softwares Ligados aos componentes obsoletos Sem atualização A partir disso Conseguiu implantar ferramentas Para capturar senha de usuários E administradores A Justiça Federal de Dourados Expediu um mandado de busca e apreensão Que foi cumprido na cidade de Guarulhos Em São Paulo Agora a investigação segue para encontrar mais suspeitos Que possam ter participado do crime Rodrigo Tá certo Obrigado Eduardo E ó Vamos falar de coisa boa Ó Atenção você que quer se profissionalizar Eu tenho a dica especial pra você Prime Tech Especializado em cursos de tecnologia Cursos profissionalizantes Em manutenção de celulares Tablets Iphone Elétrica residencial Predial Instalação e manutenção de ar-condicionado Ufa Tanta coisa né Aula 100% práticas Eu tô aqui com o meu brother Diegão E aí Diegão como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo Rodrigo Tudo certinho? Tudo ótimo E aí? Vamos falar hoje sobre profissionalização Pessoal que tá em casa né Pessoal que tá pensando em se profissionalizar A Prime Tech tá aí pra ajudar essas pessoas né Eu não vou te falar nada Eu trouxe duas alunas aqui Tá? Que vão falar por si A Rafa E a Flá A Rafa E a Sara Tá? Eu não quero falar Eu quero que vocês que estão em casa Ouçam o depoimento dos nossos alunos Sara Oi Tudo bem? Então eu queria falar um pouco mais sobre o curso de técnico e manutenção de celular Eu sou aluna lá já E sinceramente eu amo o curso Ele realmente dá pra ajudar A partir da segunda semana você já pode levar o celular E o professor te ajuda a consertar E o lucro fica pra você E a escola tem todos os materiais que precisa pra fazer a manutenção Olha que bacana Fala bem É Rafa né? É sua Sara A Sara A Sara fala bem A Sara né? Vai apresentar o programa aqui na TV Eu vou blogar Pra que esse já tem você? É Rodrigo deixa eu só te dizer uma coisa O tanto que essas meninas perturbaram Falaram eu quero conhecer o Leonardo DiCaprio da TV Meu Deus do céu Mas não dá Desse jeito Desse jeito Olha Vou te falar Depois o Alessandro ele fica me enchendo o saco depois Não E tem o nosso social media Que chegou e falou Aquele menino é um gato É o meu rapaz Estamos juntos Gente agora Sara Fala pra mim Quanto é que você já faturou Sendo aluna da Prime Tech? Em um dia Só assim de manhã Eu consegui R$ 1.305 R$ 1.305 em um dia? Em uma manhã Gente Consertando três celulares Gente Presta atenção Presta atenção Às vezes você fala assim Ah mas o cara tá fazendo mexer Não sei o que Não sei o que Não sou eu que falei Tá? São os alunos Que realmente Praticaram Que realmente foram lá Conseguiram Foram atrás E você tá esperando o que? Pra você dar o próximo passo Na sua carreira profissional Tá aí Prime Tech Aqui do Pulseira de Prata Pra você aí de casa Então não perde essa chance não Você é? A Rafa Rafa Conta pra gente Você também ganhou dinheiro já? Sim Tá com o dinheirinho em balão? Aham Numa manhã Com a ajuda do professor Eu consegui faturar mil reais Mil reais Isso Consertando quatro celulares E é bom né É bom porque daí O pessoal fala assim Ah mas o cara tá falando O cara da empresa Não São os alunos que estão aqui Estão falando né Diego Isso é bom né Isso é muito bom Eu fiz questão de trazer As alunas aqui Tem muitos outros alunos Que eu gostaria de trazer aqui Se você me der essa liberdade Logicamente Pra que eles deem esse depoimento Porque a Prime Tech Realmente é uma escola Que veio pra fazer a diferença Se fosse pra trazer algo Que não desse retorno Pra o aluno Não faria sentido Nós queríamos trazer Pra Três Lagoas Algo que realmente Fosse Algo que mudasse A vida das pessoas E é o que a gente tá fazendo Você vê Duas meninas Ganhando Em uma manhã Mil reais Isso é lucro Tá Isso é lucro gente Então você que tá em casa Você aí que Tá pensando em entrar No mundo das drogas Gente Não entra nesse caminho não Não entra nesse caminho não Tem caminhos Muito melhores O caminho da educação Você vê a Prime Tech Hoje Duas alunas Dezesseis Dezessete anos de idade Em uma manhã Fatorando mil Mil trezentos e cinquenta reais Você tá esperando o que Pra ir pra Prime Tech Isso é muito bom Vamos passar o endereço Pessoal que tá em casa Acompanhando a gente Pra procurar a Prime Tech E fazer igual as alunas aqui Ganhar dinheiro Trabalhando Rendendo E estudando Isso é bom Endereço Vamos lá Rua Doutor Estes Prata Tibere Número noventa e oito Próximo ao cartório Do segundo ofício Nós temos o WhatsApp Tá Pra quem entrar em contato Agora Eu vou salvar agora Que eu quero ganhar dinheiro Vamos lá Fala aí Pra quem quiser entrar em contato Agora Nossa equipe de plantão Está lá Aguardando o seu contato Tá Nove três três um Zero cinco vinte e cinco Nove três três um Zero cinco vinte e cinco Gente obrigado Viu Toca aí Tamo junto Parabéns Parabéns pela iniciativa E continue Continue Que é daí pra melhor Não é não Obrigado Tamo junto Seja bem vindo aqui E volte quando você quiser Vambora Vamos tocar pra frente aí E você que está em casa Já sabe Prime Tech Perde essa oportunidade não Beleza Tamo junto Valeu rapaziada Gente A polícia militar Fechou mais uma boca de fumo E prendeu um homem Por tráfico de drogas Nesta quinta-feira Após várias denúncias anônimas O tal do Berruguinha Como ele é conhecido O traficante que já foi condenado Quatro vezes por tráfico E estava cumprindo pena Em regime aberto Ele voltou ao sistema prisional Quer dizer O cara Estava cumprindo pena Foi lá Voltou a traficar E aí foi preso de novo E beleza hein Vai lá Alfredo Berruga Isso Não é berruga não Berruga É o apelido De um homem Que já tem quatro condenações Por tráfico de drogas E foi preso Na tarde de ontem Pela polícia militar Ali no bairro Guanabara Após denúncias anônimas No telefone 190 De que uma casa Serviria como ponto De venda de entorpecentes A polícia militar Foi até o local A veriguar Quatro policiais Na viatura Avistaram O suspeito Conhecido como berruga Na frente da casa E um homem de bicicleta Que saiu de bicicleta Correndo Ao ver a polícia Se aproximar Berruga foi Abordado por dois policiais E outros dois Foram na viatura Atrás do rapaz de bicicleta Para ver se tinha Algo de ilícito com ele Drogas Armas Berruga disse Que na casa Não haveria drogas E que a denúncia De tráfico de drogas No local Seria uma mentira E ele autorizou Os policiais A fazer uma busca Na casa Como a viatura Não estava na frente O portão ficou fechado Enquanto os policiais Faziam uma busca No imóvel Uma pessoa Chegou na residência E bateu no portão O policial Do lado de dentro Sem se identificar Perguntou Quem era E o que queria O rapaz Do lado de fora Disse que queria Duas paradinhas De crack E passou Duas notas De dez reais Por debaixo do portão O portão Foi aberto E o policial militar Pediu para que o homem Adentrasse a residência E fizesse parte Da abordagem Durante as buscas Os policiais Encontraram Dentro de uma caixa D'água desativada Um copo de isopor Com aproximadamente Quarenta papelotes De entorpecentes Quarenta papelotes De crack E uma porção grande Que renderia Mais quarenta porções O homem Recebeu voz De prisão Por tráfico de drogas Ele que cumpria Pena de tráfico De drogas Em regime aberto Acabou retornando Para o sistema prisional Aonde vai cumprir Mais uma pena De tráfico de drogas E é claro Perdeu o benefício Do semiaberto Que ele tinha O homem Que havia deixado A residência Não foi localizado Pelos policiais militares Porque acabou Adentrando Aquela região Conhecida como invasão E lá Ficou difícil Ser localizado Mas os policiais Acreditam Que ele teria comprado Crack Com berruga E fugido Ao ver A polícia militar Berruga Foi levado para DEPAC Autoada em flagrante E nesse momento Já está No sistema prisional É rapaz O berruga E o tal do berruguinha Se deu mal É isso que acontece Dois caminhos Ou a prisão Ou a morte Nesse caso Foi a prisão Quatro vezes Não é para acabar Quatro vezes Complicado Vamos falar de coisa boa Promoção e explosão De prêmios Está na reta final Gente Faltam poucos dias Para você concorrer A um carro zero quilômetro Isso mesmo Você pode levar para casa Um Renault Kwid Novinho Basta você comprar Nas lojas Participantes Preencheu o seu cupom E pronto Você já está concorrendo Tá bom Você que ainda não participou Participa Porque o carro O Zerinho O Renault Já está aqui Inclusive o Israel Já deu uma voltinha Já testou Já fez o test drive Né Então Está te esperando Está estacionadinho Aguardando você Tá bom Corra Compre nas lojas Participantes Preencha o seu cupom E participe Não troca a música Mateusão Pode deixar Nós vamos encerrar Com essa música mesmo Tá Deus abençoe você Estamos juntos Uma ótima tarde de sexta-feira Bom fim de semana Para todo mundo Ó Se cuida hein Se cuida Porque a segunda-feira A gente tem encontro Marcado aqui Eu e você Você e eu No pulseira de prata Sobe o som Que eu vou encerrar dançando Bora Bom fim de semana Para todo mundo De prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais de Construção Avenida Olinto Mancini 3770 Oral Únique Por você Sempre o melhor Música Música Obrigado.